Barãozinho Show, na pegada da galera! Alô Luana, oi do som aí? O som é de primeira a noite inteira pra você curtir Alô Suzana, oi do meu som? Tô me preparando, te convidando Pra dançar comigo esse corró Nós dois roscolados E dois apaixonados Somou em minha mão Vou contar essa questão Como é pública do seu lado Nós dois roscolados E dois apaixonados Somou em minha mão Vou contar essa canção Como é pública do seu lado Barãozinho Show, na pegada da galera Alô Luana, oi do som aí? O som é de primeira a noite inteira pra você curtir Alô Suzana, oi do meu som? Tô me preparando, te convidando Pra dançar comigo esse corró Nós dois roscolados Dois apaixonados Somou em minha mão Vou cantar essa canção Vou cantar essa canção Como é bom ficar do seu lado Barãozinho Show, na pegada da galera Barãozinho Show, na pegada da galera Eu queria ser um homem Barãozinho Show, na pegada da galera Mas não posso ser mais um que sou Te daria um palco de frela Eu que penso ao seu amor Barãozinho Show, na pegada da galera Eu só sei sonhar contigo Acertando o meu regresso Tenho medo de perder na seão Com o pé pra ouvir Pra onde então seu sonho E não sai em mim Pra onde então seu preso E não chegasse ao fim E eu voltaria E eu voltaria Pra onde eu te desejo Diria que chorasse Diria que chorasse, chorei Diria que me perdoasse Ou me perdoei Barãozinho Show, na pegada Barãozinho Show, na pegada Eu queria ser um anjo Barãozinho Show, na pegada da galera Mas não posso ser mais um que sou Te daria um palco de frela Eu que tenho no céu Barãozinho Show, na pegada da galera Eu só sei sonhar contigo Ajeitando o meu regresso Tenho medo de perder na seão Com o pé pra ouvir Barãozinho Show, na pegada da galera 満izando o meu regresso E não sai em mim Barãozinho Show, na pegada da galera Pra onde então seu braço Não chegasse ao fim E eu voltaria Barãozinho Show, na pegada da galera E eu voltaria pra onde eu te vencer Só queria que chorasse e chorei Queria que me perdoasse ou me perdoei Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueceu e não quer me ver Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueceu e não quer me ver Tem muito de nós aqui dentro de mim Segue a vida com outro pensando em mim Fico com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Morro de saudade sem você aqui Morro de saudade sem você aqui Para o fim do show, na pegada da galera Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueceu e não quer me ver Tem muito de nós aqui dentro de mim Segue a vida com outro pensando em mim Fico com outra na vida pensando em ti Sabe que eu te quero Morro de saudade sem você aqui Morro de saudade sem você aqui Morro de saudade sem você aqui Barãozinho Show Na pegada da galera Morro de saudade sem você aqui Busquei um brilho e tudo se voilá Aí não encontrei Te procurei na rua de trança Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei A luz do transe vermelho Ovelha é sinal Com quem andará? Com quem andará? Será onde ela anda? Por quem sabe? Com quem pensará? Com quem pensará? Com quem pensará? Será onde ela anda? Por quem sabe? Com quem pensará? Com quem pensará? Com quem pensará? Com quem pensará? Busquei o brilho do seu olhar Não encontrei Procurei na rua de praça Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Será onde ela anda? Por que sabe? Com quem pensará? Com quem pensará? Será onde ela anda? Com quem pensará? Com quem pensará? Com quem pensará? Barãozinho Show Na pegada da galera Vou lá no meu corpo Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te pegar na minha cama Você vai se amarrar Bora se acabar Que o corpo não é Bora não se apega Bora, bora, bora Bora, bora De pegar, neném Bora, 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 bora Se acabar, neném Aô Aô Potência Eu te pular No meu corpo Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te pegar na minha cama Você vai se amarrar Bora se acabar Que o corpo não é Be, grácia Bora, não se apega Não, bora Ei, pegar, neném Bá, 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 bá Essa sim vai Ei, pegar, neném Pelo, balançar, neném Pelo, balançar, neném Pelo, balançar, neném Se eu te rolar no meio do corpo, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se eu te rolar no meio do corpo, você vai ficar louca Vambora, sai camada, que o corpo não é gravação Vambora, não se apega, não vá Ei, pega neném, fala vambora, vambora, vambora Sai camada, neném, só tu coi, não vá, até dormir Barãozinho Show, na pegada da galera Foi pela primeira vez que eu te vi Você ficou comigo, eu não esqueci Você tá na malada, vê o que quer botar pra mim E hoje tô sozinho, precisando de você E quando chega a noite, eu preciso chorar por você Você tá me traindo, nunca vou perdoar você E eu vou dar um jeito na minha vida Você pode ficar com quem você quiser E não sei da sua, se eu tenho uma saída Você fica comigo, eu não esqueci Ficou pela primeira vez que eu te vi Você ficou comigo, eu não esqueci Você tá na malada, vê o que quer botar pra mim E hoje tô sozinho, precisando de você E quando chega a noite, eu preciso chorar por você Você tá na malada, vê o que quer botar pra mim Você tá me traindo, nunca vou perdoar você E eu vou dar um jeito na minha vida Você pode ficar com quem você quiser E não sei da sua, se eu tenho uma saída Você fica comigo, eu não esqueci Você tá me traindo, nunca vou perdoar você E eu vou dar um jeito na minha vida Você pode ficar com quem você quiser E não sei da sua, se eu tenho uma saída Você fica comigo, eu não esqueci E não sei da sua, se eu tenho uma saída E não sei da sua, se eu tenho uma saída E não sei da sua, se eu tenho uma saída Vem meu amor E é tudo, e tudo que eu quero pra mim Vem meu amor Vem meu amor E é tudo, e tudo que eu quero pra mim Isabela Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Isabela Vem meu amor 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 E é tudo, e tudo que eu quero pra mim Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor E é tudo, e tudo que eu quero pra mim Isabela Vem meu amor 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 Pode balançar, pode balançar Aô, potência Pra que falar que é o fim, se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa, porque essa não rolou Fica dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, que o destino só foi feito pra você Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, que o destino só foi feito pra você Pode balançar, pode balançar Fica dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento Estou Barazinho Show, na pegada da galera Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, que o destino só foi feito pra você Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, que o destino só foi feito pra você Oh baby, que o destino só foi feito pra você Oh baby, que o destino só foi feito pra você Oh baby, que o destino só foi feito pra você A porrada é mais forte Pode balançar, pode balançar Barãozinho Show, na pegada da galera Aonde você tava que eu não te vi mais Eu demorei todo o tempo a te perceber Eu quero ser seu namorado, não só seu picante Acordar juntinho, ver o sol nascer E se apaga flores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado E se apaga flores, fica do meu lado Vem assim, ó Ô linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Que linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Fica toda lua Aonde você tava que eu não te vi mais Eu demorei todo o tempo a te perceber Quero ser seu namorado, não só seu picante Ao guardar juntinho, ver o sol nascer E se apaga flores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado E se apaga flores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Vem assim, ó Que linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda, a casa é sua Fica toda lua Barãozinho Show Na pegada da galera Pode balançar, pode balançar Simbora, Barãozinho Show Na pegada da galera, viu Participação especial, Barãozinho Calça, apertado, bota longa A camisa é talagate O chapéu americano Meu cavalo é manga Larga a caminhonete Embaixada, o som liga O mundo doce Olha nós aí de novo Essa é a moto O traiado Que gosta de uma folia Cavalgada e forró Vai amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Confesso que sou casado Sem você se apaixonar Vou gritar Tchau, brigada Tchau, brigada É que nós é cowboy O jeito é envolver O ser é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Barãozinho Show Na pegada da galera Pode balançar Pode balançar Calça, apertada Bota longa A camisa é da razaite O chapéu americano Meu cavalo é manga Larga a caminhonete Embaixada O som liga O mundo doce Olha nós aí de novo Essa é a moda Dos traiados Que gostar de uma folha Cavalgada e forró Vai amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Confesso que sou casado Sem você se apaixonar Vou gritar Tchau, brigada Tchau, brigada É que nós é cowboy O jeito é envolvente O jeito é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é da gente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é cowboy O jeito é envolvente O jeito é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é da gente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Tchau, brigada Pode balançar, pode balançar Para o fim do show Na pegada da galera Eu tava um ao acostumar Pegava todas por aí Sem medo de se apaixonar Com ela eu saí Mas meu coração se entregou demais Eu nem percebi, mas eu fui a par Olha aí E tava tudo combinado Era só brincar Mas eu fui me apaixonar Mas eu fui me apaixonar Meu coração temou Numa cidade Eu não sei, não sei Eu estou aí Eu fui me apaixonar Eu fui me apaixonar Pra quem duvida Ela está aí Tá visitando Já estou aí Florando de saudade Eu tava me acostumado Pegava a bunda por aí Sem medo de se apaixonar Com ela eu saí Mas meu coração se entregou demais Eu nem percebi, mas eu fui de a paz Olha aí Tava tudo combinado, era só brigar Mas eu fui me apaixonar O meu coração temor e se entregou demais Quem disse que o homem não chora Tá aí, até quem duvidava Tá aí, chorando de saudade dela Eu sou aqui Eu fui brigar de sentimento Tá aí, até quem duvidava Tá aí, chorando de saudade dela Eu sou aqui Tem que ser que o homem não chora Tá aí, até quem duvidava Tá aí, chorando de saudade dela Eu sou aqui Eu fui brigar de sentimento Tá aí, até quem duvidava Tá aí, chorando de saudade dela Eu sou aqui Barãozinho, sou na pegada da galera Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Eu vou resumir Eu sou o meu peito É, quer dizer, ser seu amigo Não sei nada Eu quero ser O dia que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão E não poder levar pra cá Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar Então você se ama Contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então essa amizade Não esqueça Quero vir assim, vai Toda vez que você me disser Eu vou resumir Só o meu peito Que eu não te amo Toda vez que você me disser Eu vou resumir Só o meu peito Gritando te amo Barãozinho Show Na pegada da galera É esse dia Eu sou seu amigo Não sei nada Eu quero ser Nada O dia que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão E não poder levar pra cá Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijar O meu peito O meu peito Gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou resumir Só o meu peito Gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou resumir Esse amor No meu peito E toda vez que você me disser Eu vou resumir Chamei uma menina Um beito no salão Seu bem ela é pra dançar Ela é dançando um batidão Ainda dançou Ainda dançou Ainda dançou Fica gostoso pra danar E ninguém pode falar Ainda gostou, ainda gostou, ainda gostou E tá gostando pra danar E ninguém pode falar A porrada é mais forte Você veio uma menina Com um beijo no salão Sua mãe era pra dançar Ela desceu até o chão Você veio uma menina Com um beijo no salão Sua mãe era pra dançar Ela desceu até o chão Ainda gostou, ainda gostou, ainda gostou E tá gostando pra danar E ninguém pode falar Ainda gostou, ainda gostou, ainda gostou E tá gostou pra danar E ninguém pode falar Ainda gostou, ainda gostou, ainda gostou E tá gostou pra danar E ninguém pode falar Ainda gostou, ainda gostou E tá gostou pra danar E ninguém pode parar O Ed Gravação Gravando ao vivo Para nós de show E ver o seu amor agora Na maçada de depor Seu carinho pela vida por E enquanto o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhando na mesma direção É certo que um certo dia A vida não se faz Voltar e estar santa Eu quero pôr isso em vida Seu sorriso a mim iluminar A lágrima que desperdi Não darei por perto Para enxugar E eu Eu quero viver A vida Valeu gente A galera paga assim ó Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Quero seu amor agora Quero seu amor agora É certo que certo que certo dia A vida não se faz Eu quero pôr isso em vida Eu quero pôr isso em vida Oh, uh, 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 uh Uma vez E eu quero pôr isso em vida E eu quero pôr isso em vida Quero pôr isso em vida O nosso amor, o nosso amor. Barãozinho Show, na pegada da galera. 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 Volte logo de saudade, eu vou morrer E bebe meu bem, só que eu comei o meu passado E bebe meu bem, eu te amo como ninguém Pensei como eu choro, choro por você Pensei como eu choro, choro por você Oh, bebe meu bem, bebe meu bem, até agora que estou sozinho Pensei como eu choro, choro por você Pensei como eu choro, choro por você E bebe meu bem, só que eu comei o meu passado Pensei como eu choro, choro por você Pensei como eu choro, choro por você Oh, bebe meu bem, bebe meu bem, até agora que estou sozinho Pensei como eu choro, choro por você Pensei como eu choro, choro por você Pensei como eu choro, choro por você Barãozinho Show, na pegada da galera Pensei como eu choro, choro por você Caramba queira não me engana Sua boa nação, tu mais bandida, o meu coração te ama Eu sabia que com a bola de paz eu vou desconfiar Eu sabia que se acruta mais e do que eu vou te mentir Eu sabia que sua beleza nunca foi de graça O caboclo não vai esquecer a farsa e brincadeiras sem graça Eu sabia que sua beleza nunca foi de graça O caboclo não vai esquecer a farsa e brincadeiras sem graça Bandida, aí não tá saindo de novo Falta encontrar um buque rosa, cara maquiada não me engana Sua boa nação, tu mais bandida, aí não tá saindo de novo Falta encontrar um buque rosa, cara maquiada não me engana Sua boa nação, tu mais bandida, o meu coração te ama Eu pensei dançando assim no salão Eu sabia que com a bola de março eu tô desconfio Eu sabia que se acordava cedo que gradinho tinha Eu sabia que sua beleza nunca foi de graça O caboclo não vai esquecer a farsa e brincadeiras sem graça Eu sabia que sua beleza nunca foi de graça O caboclo não vai esquecer a farsa e brincadeiras sem graça Bandida, aí não tá saindo de novo Falta encontrar um buque rosa, cara maquiada não me engana Sua boa nação, tu mais bandida, aí não tá saindo de novo Falta encontrar um buque rosa, cara maquiada não me engana Sua boa nação, tu mais bandida, o meu coração te ama Tu mais bandida, o meu coração te ama Barãozinho Show, na pegada da galera O meu amor, eu te avisei E pra você parar com isso E mais você, por que saber E dizer o meu pedido Eu te dei o meu amor E mais você, não me deu valor Mas eu te amo, eu vou te esquecer Mas eu te quero, eu vou dançar você Mas eu te amo, eu vou te esquecer Você gosta, hein? Mas eu te quero, eu vou dançar você Eu te amo e toda minha vida Eu vou dançar você Mas você não vai crescer Eu vou dançar você Eu te amo e toda minha vida Eu vou dançar você Mas você não vai crescer Eu vou dançar você Ei, sucesso O meu amor E mais você, não me deu valor Mas eu te amo, que eu vou te esquecer Mas eu te quero, que eu vou deixar você Mas eu te amo, que eu vou te esquecer Mas eu te quero, que eu vou deixar você Eu te amo e toda minha vida vou vir pra você Mas você não acredita, porque falo com você Eu te amo e toda minha vida vou vir pra você Mas você não acredita, porque falo com você Eu te amo e toda minha vida Mas você não acredita, porque falo com você Eu te amo em toda a minha vida Deixa a primeira, hein? Quando você não acredita, o que pago com você? Eu te amo em toda a minha vida, vou lembrar você Quando você não acredita, o que pago com você? Quando você não acredita, o que pago com você? Eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E eu tô sozinho, sabendo onde ir Eu não sei o nome, mas eu não ouvi E não conto de mim Quando você não acredita, o que pago com você? O que pago com você? O que pago com você? Eu sei que não sou mais feliz E eu tô sozinho, sabendo onde ir E eu tô sozinho, sabendo onde ir E eu tô sozinho, sabendo onde ir O que pago com você? 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 E indo pra lá, seguido pra cá E você vai pro sol, pro sol, hein? E emoção, barazinha, borradinha E alegria, você vai dançar Mas menina, é bola simpala Com o forró da bagazeira Você vai dançar E indo pra lá, seguido pra cá Vou deixar primeiro, hein? Cheiro de dupla lá, seguido pra cá Cheiro de dupla lá, seguido pra cá Passou nessa dança, vai dançar Cheiro de dupla lá, seguido pra cá Vou deixar primeiro, se eu vai dançar E pra fechar O chave de ouro Esse sucesso aqui, hein? Essa gravação muito especial Pra vocês, galera! E aí, Natinha, seguido pra cá Com essa dança, eu vou te ensinar Bola um pouquinho, devagarinho Bola, menina Ei, Natinha, seguido pra cá Com essa dança, eu vou te ensinar Bola um pouquinho, devagarinho E aí, Natinha, seguido pra cá E aí, Natinha, seguido pra cá E aí, Natinha, seguido pra cá Obrigado, meu Deus Mais um trabalho Bola um pouquinho, devagarinho E aí, Natinha, seguido pra cá Com essa dança, eu vou te ensinar Bola um pouquinho, devagarinho É bola, menina Vencer, dançar Valeu, se suar Amar lá Sacudir A galera vai curtir Vencer, dançar Valeu, se suar Amar lá Sacudir A galera vai curtir Agradecer também, meu amigo Isaia No vocal Ó meu balacinho show Grande participação aí Esse é o Edson, galera No vocal, hein No solo Barãozinho show Na pegada da galera Pra cantar comigo O Edson Vai se passar com o Barãozinho show Pra cantar comigo Barãozinho show O Edson Chegando devagarzinho Vá lá Você se canta assim Já se quero mais Você me desa louco Mata o papai Você se canta assim Já se quero mais Você me desa louco Mata o papai Passar de sentação Ela gosta de deixar Agora não tem jeito Tem que aproveitar É comendo na conta Você chega de dinheiro Gente que eu não vendo Só vai dar por mês inteiro Passar de sentação Ela gosta de deixar Agora não tem jeito Tem que aproveitar É comendo na conta Você chega de dinheiro Gente que eu não vendo Só vai dar por mês inteiro Café na panela Agora não é essa Eu só sei amar você Sou uma pessoa Dá pra ler Dançar E eu quero ver Calma na panela Quando eu dançar Eu só sei amar Você sou uma pessoa Dá pra ler Dançar Dançar E eu quero ver Você ganha assim Ela te quer mais Beijando Eu sei me desa louco Mata o papai Gostaria de tentação Ela gosta de deixar Agora não tem jeito Tem que aproveitar É comendo na conta Você chega de dinheiro Gente que eu não vendo Só vai Gostaria de tentação Ela gosta de deixar Agora não tem jeito Tem que aproveitar É comendo na conta Tudo chega de dinheiro Gente que eu não vendo Só vai dar por mês inteiro Café na panela Agora não é essa Eu só sei amar você Sou uma pessoa Dá pra ler Dançar E eu quero ver Café na panela Agora não é essa Eu só sei amar você Sou uma pessoa Café na panela Dançar E eu quero ver Dançar E eu só Barozinho Show Na pegada Da galera Barozinho Show Participação É do show CD do Barozinho Ao vivo Essa é pra dançar No churrasco Só de maravilha E no forró Te conheci É amor Não sei dizer Só sei Você está sendo fraco Demais Mas você pesou na bola Eu te ligo Você foi embora E agora o que é que eu faço Sem você Eu quero te ver Gostei de você Pra mim não foi um lance E é romance Eu quero te ver Te ver Gostei de você Pra mim não foi um lance É uma nova história de amor Valeu Maruzinho Show Potência E aí